A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, está na hora de falarmos de Espiritismo. E como sempre, contamos com a participação de todos vocês. Alô, quem gostaria de participar? Alô? Sim, quem fala? É Guilherme. Olá Guilherme, tudo bem com você? Tudo bem, estou aqui de Brasília. Ah, é aqui da nossa capital federal. Diga-me, qual é a sua pergunta? Eu queria saber, se na visão espírita, Jesus e Deus são a mesma pessoa, ou o mesmo Espírito, né? Ah, beleza. Olha, para nós, Espíritas, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Quando Allan Kardec, pseudônimo do professor Hipólite, Denis Arrivai, perguntou aos Espíritos o que é Deus, não o que é Deus, ou quem é Deus, é a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Eles responderam para Allan Kardec, pseudônimo, o nome que ele adotou de uma reencarnação onde ele havia sido sacerdote druidra. Eles falaram que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso em relação a Deus. Então, Deus é único. Agora, Jesus é um Espírito puro, um Espírito que é o governador do nosso planeta. Então, Jesus, junto com outros Espíritos crísticos, são responsáveis. O Cristo é o responsável pelo planeta Terra, pela criação do planeta Terra, por esse orbe. É claro que, como todo Espírito, evoluiu, reencarnou, progrediu, e ele não é Deus. Existem religiões que apresentam a trindade, não é isso? Isso em relação ao catolicismo, outras religiões, no hinduísmo, no Egito antigo, falava-se de um só Deus em três pessoas distintas. Para nós, Espíritas, Deus é um só, Cristo é um Espírito puro, mas não é Deus, e o chamado Espírito Santo são Espíritos evoluídos, Espíritos puros, que também ajudam aqui na Terra ao Cristo e em outros orbes. Respondi a sua pergunta? Respondi, sim. Obrigado. De nada, Tiago. Obrigada a você pela sua participação. Bem, temos mais alguma participação? Alô? Alô? Ou quem fala? Aqui é o Tiago, de Goiânia. Olá, Tiago, tudo bem? Tudo. Como é que está aí a capital do estado de Goiás? Muito quente, como aqui também? Também, muito quente. Diga-me. Eu gostaria de saber, para que os duendes, gnomos e fatos e terços, são acrescentidos pelos Espíritos? Ah, bom. Você gostaria de saber se eu entendi a tua pergunta, Tiago? Se fadas, gnomos e etês, extraterrestres, como é que o Espiritismo vê? Isso. Bem, primeiro, etê, extraterrestre, muitos de nós somos, tá? Muitos, milhões, milhares, milhares de nós. Porque os Espíritos falam que há uma classificação de mundos. Então, a Terra está na segunda classificação. Ela não é mais mundo primitivo. Ela é um mundo de provas e expiações tendendo para a regeneração. Então, muitos Espíritos vieram de outros mundos. Você já ouviu, e depois eu falo sobre os gnomos e os duendes e fadas, tá bom? Mas vamos falar dos extraterrestres. Você já ouviu falar do mito da história do paraíso perdido, não já? Já. De Adão e Eva? Já. Então, veja bem, os Espíritos amigos responderam para Kardec que Adão personifica uma raça. Há um livro do nosso companheiro Emmanuel Psicografia do Chico Xavier, que o título é A Caminho da Luz. E nesse livro é falado de povos que vieram habitar o planeta Terra. Eles viviam num mundo que, naquele momento, passava por uma transição, como o planeta Terra. Capela da Constelação do Cocheiro. Então, os Espíritos lá estavam muito rebeldes. Os Espíritos inteligentes, havia um grupo rebeldes, muito inteligentes, mas que não estava se adequando ao ambiente daquele planeta. Então, eles foram exilados. Daí a simbologia do paraíso perdido. Eles vieram para cá, representaram, são os exilados da capela. Eles representaram a raça branca e foram ajudar aos companheiros que haviam aqui na Terra, grupos da raça negra e da raça amarela. E aí, esses grupos foram para o Egito, foram para a Índia, foram para a Europa e também o grupo dos judeus, dos hebreus. Daí, a explicação para tanta coisa que a antropologia, que a ciência ainda não compreende. Imagina, há milhares de anos, tem aquelas pirâmides, não é verdade? Agora, em relação aos ETs, aos gnomos, a fadas, eles são considerados elementais. Os elementais seriam espíritos que passam por transição. Agora, não se fala muito a respeito disso, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais, já que eu não posso me alongar demasiado na resposta, leia o Livro dos Espíritos, a primeira obra. A primeira obra da codificação, porque o Livro dos Espíritos, ele traz respostas mais detalhadas acerca dos elementais. Está bem? Está bom, então. Obrigado, hein? De nada, Tiago. Um abraço para vocês todos de Goiânia. É uma satisfação tê-los aqui conosco, como todos os outros brasileiros e brasileiras, que nos dão a satisfação de estarem com a gente. Obrigado. De nada, até a próxima. Até a próxima. Pessoal, e agora nós vamos fazer um pequenino intervalo e logo em seguida nós retornando, como sempre, esperando e contando com a participação de todos vocês. Aguardem que já estamos retornando. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. O Evangelho segundo o Espiritismo e então nós vamos fazer um pequenino intervalo. E aí